A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Não o conhecemos. Muitos falam de Jesus, usam seu nome e discutem sobre sua vida. No entanto, em nosso meio está quem nós não conhecemos. Como diz João, no capítulo 1, versículo 26. Respondeu-lhes João, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Muitas vezes Cristo revela-se a nós através de pessoas, mas nós o rejeitamos e fechamos nosso coração a ele. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ouvimos tantas afirmações sobre Jesus e falamos tantas coisas feitas em seu nome. Mas quem o conhece? Há muitos estudos e livros sobre Jesus. Até mesmo pessoas que nunca o receberam como seu Salvador e Senhor fazem afirmações sobre ele. Mas quem o conhece? Mesmo entre os cristãos, quem o conhece? Sabemos de Jesus apenas aquilo que a Bíblia diz? Ou sabemos o que nos falaram a seu respeito? Ou o conhecemos por nossa comunhão com ele? Aqueles que já creram no Senhor Jesus receberam uma porção da vida de Deus no seu espírito humano. Quando temos comunhão com Deus, nos voltamos ao nosso espírito humano, onde está o Espírito Santo. Será que todos os cristãos têm essa experiência diariamente? Aqueles que têm essa comunhão íntima com o Senhor estão no caminho adequado, a fim de conhecê-lo profundamente. Só saberemos quão bom é o Senhor se o provarmos. Caso contrário, teremos uma vida cristã pobre, em conhecimento interior de Deus, e acabaremos por ser cristãos derrotados. Se nos empenhássemos em conhecer mais o próprio Senhor do que apenas fatos a respeito dEle, certamente nossa vida seria transformada. Não mais viveríamos para nós mesmos, nem de acordo com os nossos próprios conceitos. Mas viveríamos absolutamente segundo Deus. Que Deus te ilumine e te abençoe. Deus fala com você?